Fala galera, tudo bem com vocês aí? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí nesse nosso canal E hoje eu queria mostrar pra vocês aí como que tá o nosso rapi amigo Rabicó Olha só como que ele já cresceu, ó Tá ali, ó, ele tá limpando o coxo Vou botar aqui algumas sobrasinhas de alface, algumas bananasinha que sobrou, banana da terra Pra ele comer Ih, vai cair até na teste do Rabicó E vou tá pegando uma aguinha pra ele ali, coitado, que ele tá sem água Ele tornou a água dele, já fez bagunça hoje Já volto aí Ó gente, sempre pega uma aguazinha assim, ó Me entorno lá Essa água já cai ali, a sobra da água Já vai lavando a selva já pra mim também Vou botar uma ração ali agora pra ele Gente, quem tá acompanhando a gente aí desde o início Que viu a chegada do Rabicó O que que acontece? Quando eu tava tratando dele Era uma ou dois potinhos desse aqui, ó Por vez Só Potinho cheio assim, ó Agora eu tô botando pra ele, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis por vez E ele é impaciente Ele não tá querendo ter paciência Deixa eu ver Rabicó, meu amigo Deliciencinha Porque a pouco ele come isso aí tudo O seu amigo Rabicó tá ficando grande Tá ficando jeitoso Isso é bom pra nós Agora pra ele eu não sei se vai ser muito bom não O que que você acha, amor? Olá, pessoal Tudo bem? Bom, eu acho que pra nós vai ser maravilhoso Agora pra ele Exatamente eu não sei o que vai acontecer Ele cresceu bem Ele tá bem gordinho já Tamanzinho de mansinho, ó Olha o Rabicó Tem um aqui atrás também que é sumido Né, pessoal? Não pulou aqui ainda É, Rabicó Vamos lá tratar dos bichinhos? Uhum Então vamos lá, então Vamos tratar dos outros bichinhos que a gente tem Vou levar uma bacinha que eu trouxe pra cá E agora tenho que levar esse Pratozinho que tava com o restinho de comida Senão minha esposa vai acabar correndo atrás de mim E aí, galera? Olha só A gente mostrando pra vocês aí, ó A galinha, tá? Essa galinha, ela tava chocada Ela tá chocada, né, gente? Já tá lá no ninho Agora não vai dar pra vocês verem direito Mas pela outra posição ali vocês vão ver Essa galinha Eu botei 12 ovos pra ela chocar Mas o ninho ficou um pouquinho imprensado Porque a partinha pequena ali Não deu pra me botar um ninho maior Uma caixa maior pra quantidade de ovos E como é aquela galinha índio gigante Ela acabou ficando um pouquinho imprensada Ela quebrou 3 ovos Então eu tenho 9 ainda Esses ovos vão começar a nascer Segundo as nossas contas Agora lá pro dia 9, dia 10 Agora desse mês 11 Agora que nós estamos Então ela tá no ninho ali Vem cá, moça Mostra a vida aí de cá Olha isso ali, ó Vou pegar pra vocês verem aqui Olha aí, que galinha bonita Ela tá quietinha Parece que tá até paralisada Olha lá, menina Dá um sinal de vida aí Mas ela não quer conversa não, gente Mas acredito que daqui a uns 4, 5 dias A gente já vai ter filhotinhos já de galinha E aqui tá as nossas galinhas Nossas galinhas estão bonitas Vou entrar lá dentro e ver se tem algum ovo Mas eu já peguei o ovo hoje Quer entrar também? Hum Pode entrar se quiser Mel, pra fora, mel Ai, 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 ai Tá mordendo meu pé Tá mordendo teu pé Tá filmando também ou não? Ih, infelicamente sim É que minha esposa tem medo desse galo Que esse galo é meio grande Aí ela fica com medo dele Sai daí, tufão Aqui também não tem ovo Mas a gente já pegou ovo hoje Vai falar, menina Não, mas eu vou na frente Pode, pague na frente Mas tem que deixar eu abrir a porta Tem imprensado na porta Ai, que sufoco Ai, vem tudo pra te morder É que elas estão querendo algo diferente Tô falando, o que você comeu ali? Aquela galinha que tá solta Botou um ovo, você comeu Deixa eu ver a tua boca Se tiver surdo de ovo Você vai ver Eu não trago mais carninha pra você Aqui tem uma galinha que tá presa Mas eu vou ter que mudar o jeito de prender ela Ela não tá legal não Ela tá me entornando na água Tá me fazendo bagunça E ela ficou embolada Calma, menina Calma, não adianta você correr Ela se embolou toda de novo Mel, sai daí Isso aqui ela tá ficando presa Porque infelizmente o nosso galo ali Ele tá dando algum machucadinho no pé E eu reparei que tem entre as galinhas Que tá ali com ele ali Ela é a única que tá Mordendo o pé dele Bliscando E aí tá machucando E eu tô botando remédio pra melhorar Só que pra não ficar machucando o pé do galo Eu peguei e botei ela aqui Mas ela tá só com uma cordinha Eu vou ter que botar nessa corda O girador Que aí essa corda vai parar de embolar Ela acabou entornando na água Vou tá pegando mais água Estou ele botando pra ela Isso aí é um problema Que muitos não mostram Criação é muito bom Só que às vezes Dá doença Dá algum problema A gente tem que cuidar Tem que separar das outras Vê se eu consigo gravar a doença ali do galo Vai que alguém sabe É Pode pra ele Ó, gente Tá vendo os pezinhos dele, ó Olha lá como é que tá O vermelho é porque ele tava beliscando E as galinhas também O roxo foi lepecíde Aconteceu isso com algumas galinhas aqui Eu separei elas Botei elas pro lado do poço Entendeu E Elas não ficaram As outras que estavam presas Não ficaram beliscando o pé delas Então o que aconteceu Ela passei lepecíde uma vez e melhorou O galo Tá na mesma condição Só que quando tava beliscando o pé dele Era mais aquela branca As outras até que eu não tenho visto Mas possa ser que já tenha Já tem Já tava beliscando Eu vou ter que separar ele Vou ter que separar ele Pra ele poder melhorar Só que ele é grande Tô com medo de botar ele do lado de lá Onde que eu botei as galinhas Olha E ele acabar Caindo dentro do poço Morrendo afogado Mas vou ter que ver um esquema Pra separar ele E aqui galera Acho que a gente bota alguma comida E pra mim não ir lá direto Pra levar os ovos Olha Hoje elas já botaram Três ovos Minhas galinhas Minhas galinhas Minhas galinhas agora Nesses giras Estão botando pouco Porque como vocês viram aí Tempos atrás Eu tava com três a quatro galinhas Choca Aquela branca tava choca Tem mais uma ou duas aqui Que tava choca Que saiu do choco E tem aquela lá Que tá chocando os ovos Então tipo assim Vai demorar um tempo Pra elas Começarem a Pôr ovos de novo Então agora Eu tenho aqui Duas galinhas Botando ovos Mas acredito que Rapidinho Eles vão Tá colocando ovos Novamente Ligar um pouquinho De milho Pra elas E o galo Tá ficando mais No poleiro Pode ver que ele Tá subindo mais Pra ele ficar mais alto Das galinhas Vou ter que ver Se arrumo algum remédio Ou vou separar ele E vou arriscar Botar ele dentro do poço Pra ver o que vai acontecer Dentro do poço Não Nos passos Vem do poço Ali onde estavam As outras galinhas Pra ver se ele Melhora Aquele pé dele Acho que eu vou até Botar de uma vez O que você acha Pode ser Você entra aqui comigo Eu vou pegar ele E você tem dentro Eu vou inferir Pro baixo da tela Eu gravo por aqui mesmo Você grava por aqui mesmo Aí eu posso pegar Aquela galinha E já botar Ela aqui dentro Já que evita o problema Mas tem uma galinha Também com coisa Essa ali Aquela lá Essa aí Essa aí A de trás Isso Também tá Essa aqui É que tava lá Do outro lado Ela não melhorou O pé ainda 100% Mas vai ter que passar O lepecides Então É capaz Tem que passar O lepecides De ela Deixa eu pegar O lepecides De lá E vou botar O lepecides De no pé dele E no pé Daquela galinha E bota De lá Show Então galera Tive que pedir socorro Ajuda Ajuda É meu fogo Tá bom Boa tarde Pessoal Tudo bom E aí Eu vou segurar o galho Ele vai espirrar o reméguo No pé dele No pé das galinhas Que tá precisando E vamos ver se Vai melhorar Pegar ele lá Pra nós Pegar um toco de palo Que eu pra que Ele é tranquilo Gente boa Calma meu amigo Vai tá tudo certo Estamos do seu lado Estamos do seu lado Abriu porta Não tem ninguém Aqui contra você Todo mundo que tá aqui Tá no seu favor Abaixa Você puxa ali A porta Marcelo Que aí você fecha ali Esse galho Pode deixar Pode deixar aberto Esse galho Tem um galho Muito pesado Rapaz Aí gente Como que tá ficando O pé dele Roxo aqui Que eu já passei Mas olha o dedo dele Sangue Aqui também E ele é um galho novo A espora dele Tá novinha ainda Pequena E tá pesado Dá um olhar Pro pessoal Boa tarde Boa noite Vai Marcelo Que é pra achar Pode Na cabeça dele Não precisa não Não precisa Gente eu tenho que sair daqui Isso vai poeirar Lembrando que isso aqui É Não pode Se sujar Isso aqui tem que lavar Tá É bom Pra cima Já vai Já vai Não tá Puxando a canela Não Vem Dos dedos Lá Joga aqui Não Vai ter um galho Tão ruim Vira a frente agora 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 Vou pegar uma galinha ali também Botar junto com ele Tem uma que tá com queima aí Mascada Mas garra que ele vai pesar mais uns 3kg mais Pesado Você abre lá? Tá aberto Que é pesado né? Eu acho que ele não voa por cima não Vai meu amigo Um novo território pra você O dia tudo certo Viu? Imagina uma bichinha Cacetada Vem desse poço Deixa eu pegar outra galinha lá Despirre mais uma Fazendo um favor Um galho daquele lá Um galho daquele lá Mais 50 reais Você almoça em qualquer restaurante Que restaurante que a gente tem Agora a galinha que é pior de pegar Essa é uma arronzada É Que ela vai dar lavinha Ah é? É Vou botar a galinha Eu vou botar essa Que tá meio machucada né? Mas ali eu tenho mais espada Eu acho que a galinha não deve pegar não Oi amigas Vocês fiquem tudo tranquilo É que de todas que estão aqui Eu só quero uma Só quero uma Acabou cheia a merda Acabou cheia a merda Ah galinha Olha onde ele tá Olha onde ele tá Olha que ele tá É vai acabar Acabou cheia a merda No meio do poço Acabou cheia a merda Acabou cheia a merda Para as galinhas Seca a merda do poço agora Não vai ser muito legal Porque ele precisa secar o pezinho dele Isso aqui parece que a gente tá ficando cascudo É uma clareada O que você acha? O negócio dele agora é... Será? Tem que passar óleo Tem que passar óleo pra não dar isso Ah cebolinha já era Caramba, mas tem mais cebolinha lá Olha o galo como que fica Tudo, tudo Jogar um bocado de milho pra eles, né? Marcelo, muito obrigado Por sua colaboração Aí a gente só botar a urna Bota lá dentro É ela que tava comendo O pé do galo direto Então obrigado, Marcelo Já tô gravando Então gente, fazer o seguinte Agora que meu sogro me ajudou Aquela galinha branca Que tá amarrada ali atrás Ali é que tava sempre Bliscando o pé dos galos O galo, né? Da outra galinha Que tava com o pezinho machucado Aí eu vou pegar ela agora Vou botar ela aqui dentro Que aí se ela... Eu acho que pra mim Ela tá botando ovos já Aí ela vai vir punindo Pra colocar os ovos E vou esperar aí Pra ver se aquele galo melhora E peça aí no vídeo Se alguém de vocês souber Algum remédio Que possa botar pro galo Ou pras galinhas Pra não dar isso na canela deles No pé Se vocês puderem aí Estar me passando Me falando aí Eu agradeço, tá bom? Deixa eu pegar ela aqui Ela para de se enrolar Ela tá se enrolando muito Pra acabar com a sua pele Oi minha amiga É eu de novo aí Mel, cai fora daí Nós entendemos Nós entendemos Que você quer voltar pro seu lugar Nós entendemos Aí gente, ó Nessa criação Mancinha, mancinha Então eu vou levar ela lá Vou soltar ela aqui Dentro do galinheiro Que é essa aqui Que tá comendo O pé do galo lá Tá abeliscando direto Então eu vou botar ela ali Pra ver se ela começa A botar uva E ver se o galo Lá do outro lado Melhor Vou levar um pouquinho de milho Vou tá botando lá Também pra eles Também lá Porque se não Eles vão ficar lá Ficar com fome Vai ser legal Então galera Eu vou jogar pra ele aqui Deixa eu ver se eu jogo Aqui mais próximo Nessa pedra aqui Aqui ficou até mais bonito Pra ele Um espaço bom Ele fica bonitão Andando cercado Ele só vai estar Sem puleiro Pra dormir à noite Mas Acredito que ele vai Deitar ali Na beirada E vai dormir Então galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Se vocês também Na criação de vocês Já tiveram algum problema Com o frango também Ou com as galinhas De vocês Estejam falando Peço um pouco De ajuda de vocês Se souber algum remédio Pra colocar no pé dele Ou até algum remédio Pra botar pra eles Na água Talvez Ou no alimento Eu agradeço A informação Então um abraço Pra vocês E até o próximo vídeo Valeu galera